Como não tinha nenhuma rede ainda no Brasil direcionada, voltada para essa questão da permacultura, as pessoas estavam, cada um, fazendo o seu papel dentro do movimento, mas não trocavam informações entre elas. Ou se trocavam era complicado, porque ou era por telefone, ou tinha que mandar um arquivo. E quando eu criei a rede, como ninguém me conhecia, eu meio que fui um campo negro. Os permacultores da primeira leva, da segunda e da terceira entraram na rede e começaram a interagir, cada um, no seu nível de permacultura. Foi muito legal, porque tinham pessoas que não se falavam e começaram a se falar dentro da rede. Então isso deu uma base para o movimento de permacultura poder dar uma deslanchada. A gente chegou a 12 mil cadastrados. Então o que eu almejo da rede daqui para frente é realmente que ela se torne um aplicativo. As pessoas possam pegar sua mochila, sair viajando pelo Brasil com o celular na mão e escolher aonde querem ir, conforme a necessidade e conforme o que elas estão buscando. A permacultura, apesar dela resgatar muitos valores antigos, ela conseguiu englobar também a tecnologia. Então hoje é difícil você ir morar numa ecovila e não ter internet. Você ir morar numa ecovila que a proposta é produzir alimento e fazer isso tudo manualmente. Então já que a gente está criando um modelo alternativo ao sistema, nós precisamos de tecnologia para potencializar essa expertise. Eu sempre busquei caminhos alternativos ao que me apresentavam. Sempre fui uma pessoa curiosa e eu não encontrava resposta em nada. Tudo que eu ia buscar era fracionado. Eu nunca tinha conhecido algum método, alguma tecnologia, algum modelo de vida que fosse tão completo que nem a permacultura é. Porque para mim não fazia sentido o pensamento linear. Começo, meio e fim e aí acabou? Não acaba. A gente tem que fazer com que esse ciclo se renove e a permacultura traz isso para a gente. Tchau, tchau.